é, voltou voltou mais cedo do que eu queria voltou mais cedo do que você estava à espera voltou mais cedo do que eu estava à espera, mas voltou e voltou porque teve de voltar teve de voltar, tem coisas que simplesmente não dá para eu ficar calado, não dá para eu ficar vendo de fora, não dá, simplesmente não dá e vocês queriam que eu fizesse o quê? botasse o palhacinho para falar sério para vocês? uma skin que foi feita literalmente para não levar nada a sério e mesmo assim às vezes corre mal, era suposto eu botar o palhacinho para falar deste assunto? uma amiga nossa, amiga da comunidade sendo cancelada por feministas no Twitter, por uma grande camada de pessoas, grande camada não é um cancelamento pequeno, é um cancelamento até grande era suposto eu fazer o quê? botar o palhacinho? o palhacinho ia falar sobre isto? acho que não, né? para quem não sabe o que está acontecendo, a Jun Lee há umas semanas atrás postou um vídeo zoando mulher e até aí, supostamente tudo bem, não é? até já tinha feito um vídeo zoando homem, pelo que eu sei a Jun Lee já tinha feito um vídeo zoando homem zoando funkeiro, zoando todo tipo de pessoa mas ela fez um vídeo zoando mulher que inclusive foi reagido aqui pela Coringa, um vídeo normal estava só zoando mulher porque mulher é um ser humano eu acho, não sei vocês, mas eu acho que mulher é um ser humano portanto, mulher sendo um ser humano muitas vezes passa vergonha, assim como homens e é normal que youtubers façam vídeos de mulher passando vergonha ou então homem passando vergonha esse tipo de coisas mas gente, é o Brasil vocês esquecem em que país é que vocês vivem o país pioneiro da lacração da língua portuguesa o país pioneiro do mimimi é óbvio que isto ia dar um grande problema no Twitter e ai o Twitter, não é? nós adoramos o Twitter aqui neste canal mas eu já vou explicar que o Twitter não é o problema fique ligado bom, a Jun Lee foi cancelada no Twitter pelas feministas que supostamente são defensoras das mulheres eu gostava de saber onde é que está essa defesa de mulheres eu que tenho fama de misógeno fama de machista fascista todo o tipo de coisa que é ruim eu defendo mais mulher do que feminista porque feminista não defende mulher feminista defende feminista apenas feminista defende feminista e quando você não é feminista quando você não faz parte da revoluçãozinha delas da revoluçãozinha que vai contra uma suposta opressão que elas têm nesta sociedade você é inimigo ou inimiga nessa tal revolução quem é que são os inimigos das feministas? homens e depois mulheres conservadores você se for mulher e não for feminista você vai ser tratada como homem elas vão considerar você como inimiga elas vão considerar você como se você estivesse jogando contra o próprio time como a Jun Lee ouviu muito durante esta semana portanto é uma coisa que por um lado é mau por um lado é mau obviamente que por um lado é mau obviamente que eu não queria que este cancelamento estivesse acontecendo eu disse isto à Jun Lee ontem eu falei com a Jun Lee ontem e eu falei Jun Lee é óbvio que eu não queria que este cancelamento estivesse acontecendo é óbvio que eu tenho pena é óbvio que eu não fico feliz mas por um lado por um lado obrigado obrigado por me dar mais uma oportunidade de humilhar essas putas feministas obrigado por me dar mais uma oportunidade de mostrar para o Brasil que o feminismo é a maior farsa da história! Da história! Farsas na história nós temos muitas. Farsas na história nós temos muitas. A maior é o feminismo! Essa falsa opressão que elas dizem que sofrem. Essa falsa perseguição que a mulher sofre. Criam até palavras. Criam até palavras. Feminicídio. Matar alguém por ser mulher. Existe muito feminicídio no Brasil. Mentira! Mentira! Ninguém mata uma mulher só por ela ser mulher, caralho! Se isso acontecer é caso pontual. Não é ordem. Não é o que acontece normalmente. Sim, existe casos de violência doméstica onde o homem acaba matando a mulher. Esse homem merece morrer. Pena de morte nesse homem, concordo. Mas agora criar uma palavra só porque é mulher e dizer Ah, matou porque era mulher. Foi um crime de ódio contra a mulher. Aham, claro. Fala com o marido e vai lá perguntar Por que é que você matou a sua mulher? E ele vai falar Porque ela é mulher e eu odeio as mulheres. Mano, matei ela por ela ser mulher. Quem é que acredita nesta merda, caralho? Portanto, eu falei com a Junli ontem e disse muita coisa e uma das coisas que eu disse foi isto. Obrigado. Obrigado por me dar mais uma oportunidade para falar de feminismo. Eu adoro. E principalmente, mais uma vez, a prova do que eu sempre falei. Do que eu sempre falei. Feminista não defende mulher. A Junli é mulher. Não sei se vocês repararam, mas a Junli é mulher. Só que como a Junli zoou feminista, ou melhor, zoou mulher, ela já é considerada inimiga dessa tal revolução que elas querem tanto. E mais uma vez, a prova de que eu sempre tive razão. A prova de que feminismo é um câncer da sociedade. A prova de que feminismo não defende igualdade. A prova de que feminismo quer impor uma realidade que elas criaram na cabeça delas. E se você vai contra essa realidade, você é considerada inimiga, mesmo que você seja mulher. Eu vou pegar todas as oportunidades que eu tiver. Todas. Cada vez que vocês fizerem merda, suas vacas de merda, eu vou estar lá. Cada vez que vocês cancelarem algum youtuber injustamente, eu vou estar lá. Cada vez que vocês tentarem lacrar outra vez, eu vou estar lá. Porque vocês têm de estar no esgoto da sociedade. Vocês são as ratas, ratos da sociedade. E o vosso lugar é no esgoto. No mesmo lugar onde se mete comunista. No mesmo lugar onde se mete anarquista. No mesmo lugar onde se mete nazista. Mete-se também feministas. É no lixo. No lixo da sociedade. E agora falando para vocês que zoavam tanto o Majin, zoavam tanto o Majin quando eu falava deste tipo de coisa. Mas agora veem com o pauzinho na mão, com o pauzinho na mão, dizer falta Majin. Nós precisamos de você, Majin. Nós precisamos de você. Onde é que vocês estavam? Quando eu tive de ir embora. Dar lugar à porra de um palhaço para salvar este canal. Onde é que vocês estavam? Ah, o Salvatore quando é Majin ele exagera um pouquinho. Exagero? É engraçado que cada vez que aparece uma treta na internet eu tenho razão. Cada vez que aparece uma internet, uma treta na internet, eu tenho razão. Todas! É que não falha uma! Não falha uma! Não falha uma! Mas não. Eu tive de literalmente criar a merda de um palhaço. Porquê? Porque o Brasil é um circo. Vocês são um circo. Onde só acontece este tipo de palhaçada. E se é para ser palhaçada, que venha o Coringa. Que venha ele gravar a porra dos vídeos. Que seja ele o protagonista do Salvatore React. Porque ele é feito à semelhança de vocês. Uma pergunta para vos fazer. Quando o Coringa está rindo aqui com vocês nos vídeos, ele está rindo com vocês ou está rindo de vocês? Eu vou dizer apenas em uma frase. Salvatore Coringa foi feito à imagem e semelhança do público brasileiro. Eu vou reagir aqui ao vídeo do Gab sobre o cancelamento da Junli, está ok? E eu vou mostrar a minha opinião e blá blá blá. Vou dar a minha opinião sobre o assunto. Vou também falar sobre a tal comparação que fazem com a Raluca. Não é isso? Tem muita coisa para falar sobre isso. Tem muita coisa para falar sobre isso. Portanto, vamos lá ver o vídeo do Gab, está ok? E é isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Margin e Salvatore. Ou então dar play no vídeo do Gab, está ok? E vamos lá que tem muita coisa para falar. Ainda vamos falar sobre a comparação com a Raluca. Muita coisa para falar mesmo. Gab, seja bem-vindo ao Salvatore Riak mais uma vez. 3, 2, 1, play. Novo vídeo, provavelmente vocês conhecem uma youtuber chamada Junli. Ela tem um canal de humor ali com seus humildes mais de 1 milhão de inscritos. Faz um conteúdo brabo e quem diria... Está sendo cancelada, entre aspas, por... Vamos lá então. Essa Junli é que nem aquela mina que falou sobre racismo contra brancos. Ambas são pet de incel. Para já dá para ver logo pela bandeira do amor, não é? A galerinha do cancelamento também é a mesma galerinha que usa as bandeirinhas do amor. Eu não entendo. Eu não entendo. Gente, vocês não é suposto ser a galerinha do amor? Este aqui nem é o amor normal. Este aqui é o amor premium. Portanto, vocês podem ver ali na bandeirinha que não é a bandeira LGBT normal, gente. Aquilo é a bandeira LGBT super saiyajin. Aquilo é a bandeira LGBT premium. Portanto, assim, devia ser amor vezes dois. Devia ser a galera do amor vezes dois. Por que esse ódio contra uma mulher? Você está sendo machista, ó. Your magical boy... Magical boy... Ah, mano, na moral, agora que eu vi o nome. Your magical boy neighbor. O seu vizinho mágico. Ai, mano, na moral, mano. A bandeira fica amanhã, você, querido. Um beijo. Hum! Os militantes de Twitter, porque ela falou a verdade. Olha que legal. Nada de novo sob o sol e tudo me leva a crer que ela está no caminho certo aqui, né? Quer dizer... Corta. Tudo que a Jun Lee fez foi fazer piadas, zoando meninas que se vendem na internet e algumas que literalmente cometeram crimes. Não pode falar mal do puta hoje em dia, você não sabe. E está sendo cancelada por isso. Na moral, a forma que o mundo está funcionando hoje em dia está muito doida, né? E, assim, além daquele grosso daquelas minas que assediam... Eu já vou saber quem é que quebrou meus óculos enquanto eu não estava cá. Homens na rua ou dizem não serem prostitutas virtuais, mesmo vendendo foto da raba. Que eu já mencionei aqui uma ou duas vezes. Teve uma que, véi, me chamou muita atenção. Olha isso. A mina basicamente gravou um crime e postou na internet. Alguém vai querer? Ah, esta foi a puta com teus amigos Copaldur. Isto é porque ela estava querendo. O próprio Coringa falou, gente. O Coringa até faz um bom trabalho. O Coringa até faz um bom trabalho. É porque ela estava querendo. Vocês têm a entender que a mulher, às vezes... A mulher, quando é assim, mulher... Para a frente, trex, como se diz em Portugal. Quando é uma mulher muito para a frente. Quando é uma mulher muito sexualmente aberta. Ela gosta de levar pica diariamente. Ela gosta de chupar um caralho enquanto está levando na bunda e na buceta ao mesmo tempo três pica no meio dela. Ela gosta. Ela gosta. E por isso é que ela fez isto. Ela botou os amigos com o pau duro para, precisamente, no fim, um amigo ir para a boca, outro para o cu e outro para a buceta. Era o que ela queria, todo mundo sabe. Mas eu acho que isso é bem óbvio. Tem copo. Na moral, a Jun Lee faz um vídeo de shitpost criticando umas minas desse naipe, tipo essa que bota estimulante sexual na bebida de homens, grava e poça na internet. Aí me vem os militantes que provavelmente... Feche. Nem viram esse vídeo defender esse tipo de atitude merda aqui. Provavelmente... Ele dele. Calma. Continua achando que é uma ela. Tá? Eu continuo achando que é uma ela. Porque a própria Raluca também dizia que ela era uma ele dele. Bom, é bem engraçado você falando que não conseguem ouvir verdades sobre mulher como se você não fosse uma. Usa a própria palavra de forma prejurativa e quer ganhar muita aprovação de homem com isso. Mano, mil likes neste tweet, não é? O que a Jun Lee falou foi não conseguem ouvir verdades sobre mulher. O que é verdade. Feminista não consegue ouvir verdades sobre mulher. Como se você não fosse uma. Mano, onde é que está na frase não conseguem ouvir verdades sobre mulher a implicitação de que a Jun Lee não é uma? Alguém... Eu não consigo ver. Eu não vi. A gente sem nem saber do que o vídeo da Jun Lee está falando. Mas, de toda forma, vão ver aqui a postagem que levou ao tal cancelamento, entre aspas. Chegou essa sai lésbica ou sei lésbica? Sei lésbica. É sempre a galerinha do amor. Sai lésbica. Portanto, faz parte da galerinha do amor, não é? Gente, uma dica que eu vou dar. Agora falando do fundo do coração. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco homofóbico. Nunca fui nem nunca serei. Mas! Mas! Galera LGBT. Vocês têm de entender uma coisa. Enquanto vocês forem os pioneiros dos cancelamentos na internet vocês vão sofrer preconceito. E eu não estou defendendo o preconceito. Só estou falando um facto para vocês. Enquanto vocês forem os pioneiros do cancelamento vocês vão sofrer preconceito. Porque todos os cancelamentos que há na internet todos têm origem em apenas duas fontes. Ou na fonte feminista ou na fonte gay. Desculpa, mas é verdade. São sempre vocês que cancelam as pessoas. São sempre vocês que estão dizendo que isto se pode dizer e aquilo não se pode dizer. Enquanto a galera LGBT, LGBTQ e GTV querer mandar na liberdade de expressão das outras pessoas vocês vão continuar sofrendo preconceito na internet. Vão continuar sofrendo preconceito. Porque vocês fazem parte. Não é fazer parte. Vocês são pioneiros fundadores do cancelamento. Enquanto vocês estiverem nessa onda o preconceito não vai acabar. Falando. Tem uma puta raiva ingênua por essa de um Lee. A xixa é mulher, mas age igual um nerdola misógino. Ela é a boca lésbica. Assim, se ela... O nerdola age que nem um nerdola misógino, claro. Falou isso junto de um print. Vamos chamar nerdola a mim, né? Vamos chamar nerdola a mim. Eu sou nerdola, gente. Muito nerdola. Do vídeo. Imagino que viu o vídeo, né? Mas por quê? Por quê? Ela está com raiva. Ela está com raiva. Pergunta de merda, Gab. Parece que não conheço elas. Porque a de um Lee está zoando da cara de altmodels ou putas virtuais ou o que quer que seja e meninas que literalmente cometem crimes para aparecer. Sério, eu me pergunto por que isso geraria raiva em alguém. Também não estou gostando da forma como você está fazendo o vídeo, Gab. Você está fingindo que não entende a galera. Ou será que... Você está fingindo que não entende que elas têm doença mental, é? Carapuça civil, mas beleza. Ah, finalzinho, sabe? Eu me pergunto por que isso geraria raiva em alguém. Ou será que a carapuça civil, mas beleza. Você sabe, você sabe. Tamo junto. Vamos continuar aqui. A June lhe respondeu. É maravilhoso como eu consigo espantar esse tipo de mina do meu canal que não gostam de ouvir verdades sobre mulher, acham que tudo é misoginia, ficam putinhas e estão lá vendo o meu vídeo. Agora homem pode jogar de boassa, né? Hipócritas. É, velho, zoar homem... Toma. Está liberado ainda, mas nem mulher pode zoar mulher agora. Ninguém pode zoar mulher. Elas são as deusas deste mundo, você não sabe. Elas são tipo Kiren Death Note, as deusas do novo mundo. O novo mundo, que é o que elas querem criar. Nesse ponto... É o mundo feminista, né? ...ponto que chegamos. Se bem que eu duvido muito que a June Lee ainda seja considerada mulher por essas pessoas nessa altura do campeonato, né? Agora ela é uma nerdola misógina e acabou. Misoginia é basicamente ódio por mulheres. Agora uma mulher... Misoginia é ódio contra mulher. Agora ela é uma nerdola misógina e acabou. Misoginia... Misoginia é o ódio, o desprezo ou o preconceito contra mulheres ou meninas. Eu não conheço nenhum. Mas se vocês acham que eu sou misógino por ser tão antifeminista, beleza. Eu tô pouco me fudendo. Tô pouco me fudendo. Tentem-me cancelar. Tentem. Já tentaram? Nunca conseguiram? Porquê que não tentam outra vez? Porquê que não tentam outra vez? Suas máquinas de lavar a lua e são ambulantes. Porquê que vocês não tentam outra vez? Tentem. Vai. Esforço. Bora. Misoginia é basicamente ódio por mulheres. Agora uma mulher criticada... Mas a pior palavra não é a palavra da misoginia. A pior palavra é a palavra feminicídio. Que elas inventaram. Elas inventaram a palavra feminicídio para quando alguém mata uma mulher só por ser mulher. Como se isso existisse, tá ligado, mano? Mano, óbvio que há casos. Nós já vimos casos até aqui no canal. Nós já vimos um caso de um incel que matou mulher só por ser mulher. Óbvio que existe. Só que elas pegam depois todas as mortes contra a mulher e chamam de feminicídio. Todas. Mesmo quando a razão não é por ser mulher. Mas elas dizem feminicídio. Porque o feminicídio no Brasil faz parte do mesmo discurso que as trans dizem quando dizem que o Brasil é o país que mais mata trans. Essas frases de efeito que depois se baseiam em sondagens mal feitas. Estudos mal feitos. Porque não pegam a noção de tamanho dos países, por exemplo. Não fazem per capita. Não fazem per milha. Como é que se dizem sem ser em latim, caralho? Não fazem por milhão. Não se explicar de outra forma. Portanto, é essas tais falácias que a esquerda gosta e gosta de dizer várias vezes que vão sempre continuar a dizer enquanto puderem. É impressionante. Atitudes questionáveis de outras mulheres virou misoginia? Ou será que o problema são as piadas que ela fez no vídeo? Sério, não pode mais fazer piada com mulher mesmo. Vocês sabem porquê que eu estou tão puto também? Vocês sabem porquê que eu estou tão puto? A Jun Lee não era famosa até há um mês. Ai, Salvatore, como assim ela tinha um milhão de inscritos? A Jun Lee não era famosa até há um mês. Não existe fama numa pessoa que não mostra o rosto. Vocês têm de entender isto. Não existe fama numa pessoa que não mostra o rosto. Mentalmente falando, não existe. Ela mostrou o rosto. Em menos de um mês, ou um mês e pouco depois, já está sendo cancelada. Óbvio que isso afeta. Óbvio que isso afeta. Ela ver o rosto dela. Em tweets de ódio. Ela ver o rosto dela em vídeos de youtubers de esquerda. Que já vi alguns. Ela mandou alguns para mim. Óbvio que isto afeta. A Jun Lee é uma pessoa forte, obviamente. Mas óbvio que afeta. Óbvio que ela não está bem com esta porra toda. Reparem bem. Mostrou o rosto. Em menos de um mês já está sendo cancelada pelas feministas. É suposto eu ficar calado? É suposto eu ter calma? É suposto eu ter calma? Ai, calma, Salvatore. Calma. É suposto eu ter calma? Vão se foder as feministas? Vão se foder você, seu neutro de merda. Seu neutro de merda. Eu odeio as pessoas que ficam no meio. As pessoas que dizem, não, a galera da lacração é pá, é mesmo. Mas o Salvatore exagera. O Salvatore exagera. O Wagner do trágico ómico exagera. Todo mundo exagera, mano. Olha, vai-te se foder, mano. E ainda criam canais para falar dessa merda. Ai, nerdolas versus lacradores. Como se fossem os dois com o mesmo peso. Só se você está no centro. Cala a boca! Está havendo uma guerra e você quer ir para o meio da guerra sem defender nenhum dos lados? Ai, bem, é porque você quer estar em cima do muro. Porque você é o sensato. Você é a voz da razão. Você é o cara que fica no meio e diz, calma, gente. Calma. Os dois lados estão errados. Eu sou mais inteligente do que todos vocês. Os dois lados estão errados. Vai estudar, seu merda. Vai estudar. Mulher. Será que esse é o problema? Ou seja, mulher é café com leite aqui? Exatamente um dos pontos que a própria Jun Lee levantou no vídeo. Mulheres é como se fosse café com leite na maior parte do tempo. Nisso, como as militantes do Twitter não tinham argumento e nem conseguiram pensar em nada melhor, decidiram comparar Jun Lee com um dos sete demônios do inferno. Haluka. Olha só, conseguiram até colocar Haluka no firew do pessoal. Claro que boa parte das pessoas estavam se perguntando por que Haluka estava nas trends de novo, né? O que deu ainda mais engajamento para isso, mas bora ver aqui. Bem-vindo de volta, Haluka. Aí botou um vídeo comparando as duas, coisa que nada a ver... Sobre a comparação com a Haluka, tenho duas coisas para falar. Uma que eu falei para a Jun Lee, que é a segunda. Mas primeiro, tenho uma coisa para falar. Portanto, vamos lá. Sobre a Haluka, duas coisas. Primeiro... Segundo... A Haluka fazia precisamente parte da galera que está cancelando a Jun Lee. E elas agora fingem que não. A Haluka era feminista! Vocês pensam que nós somos burros? Vocês pensam que nós não temos memória? Quem mandou a Haluka para o lixo? Quem mandou a Haluka para o esgoto? Fomos nós! Não foram vocês! Vocês! Se a Haluka hoje não é ninguém, vocês têm de agradecer aos youtubers que mandaram ela para o esgoto por ela ser feminista extrema, por ela estar sempre falando de misoginia, de falsas acusações de assédio. Ela é da vossa, galera, suas putas. Ela é da vossa, galera. E vocês comparam a Jun Lee, que é precisamente o contrário da Haluka. Ai, porque é igual. Ok, ok. Existe parecença. Existe parecença física. Mas vocês estão comparando no nível pessoal. Estão comparando no nível pessoal. E é sempre bom lembrar. Eu sei que o Brasil tem memória curta, mas eu não. A Haluka fazia parte da mesma galera que está cancelando a Jun Lee. A Haluka fazia parte das misândricas. A Haluka fazia parte do lado feminista da internet. Está ok? É bom lembrar isto. É bom lembrar isto. Se existem dois lados, a Jun Lee está de um lado e a Haluka do outro. É, né? Assim, é ofensivo para caralho comparar alguém com o Haluka. Mesmo dizendo o Haluka do bem ou coisa assim. Eu diria que atualmente comparar alguém com o Haluka seja perto de comparar alguém com o Hitler, mas beleza. Acontece que mais de 90% dos argumentos... Ainda estou chocada com isso, mano. O cabelo, o cenário, a roupa, a maquiagem, a voz, os três jeitos, tudo igual. Ok? Até aí, beleza. Não é bem igual? É preciso. Parece até piada, puta que pariu. A única diferença é que o Haluka ainda dizem... Ainda dizem... Este tweet é engraçado, porque reparem bem, na entonação do tweet. Ainda estou chocada com isso. Mano, o cabelo, o cenário, a roupa, a maquiagem, a voz, os três jeitos, é tudo igual. Parece até piada. A única diferença é que o Haluka, pelo menos, irritava homens. Ou seja, na cabeça desta retardada aqui do tweet, basicamente, a Jun Lee é pior do que a Haluka, porque a Haluka, pelo menos, irritava homens. Portanto, reparem bem, mais uma prova do que eu acabei de falar. A Haluka faz parte desta galera. A Haluka faz parte da galera que cancelaria a Jun Lee se tivesse voz. Se tivesse voz, era o que ela faria. Mas já não tem. Já não tem e não foram vocês que fizeram alguma coisa para tirar a voz da Haluka. Não foram vocês, feministas. Não foram vocês. E esta aqui, esta feminista aqui, está dizendo que a Haluka, basicamente, é melhor do que a a Jun Lee, porque a Haluka, pelo menos, irritava homens. Pelo menos ela tinha essa qualidade. Não é? Em momentos das minas, era dizer que a Jun Lee parece com Haluka. Sério, é... Deleia-se, ódio. Fui ver o vídeo da querida e, além da parecência, ela ainda gesticula e fala igual a... Do amor. Aí, 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 já... O ódio do amor. Fodam-se os... Deleia-se, ódio, do amor, né? O ódio do... Essa é outro depósito também, gente que escreve cuie, muie, cuie... Hã? Pera lá. Essa é outro depósito também. Gente que escreve cuie, muie, colher... Aí, aí, gente, pelo amor de Deus, que vergonha nacional. Que tipo de gay é este? Gente, que tipo de gay é este? É trans? É gay? É bi? Tran? É trans, é trans. Ok. Amor, fodam-se os... Não sei que gay és tu, são tantos, não sei qual és tu. Que letras estás a representar? Será que és um LG? Ou é então um BT? Que tipo de gay? Que tipo de gay és tu? Os argumentos, o negócio é atacar a aparência alheia, sempre assim. Chamar de raluca qualquer um com o mínimo de semelhança é muito zoado. Não dá, véi. Tem por ar, Gabos. Não é o ponto. Tá ok. Por exemplo, a Tidrix, que é uma dançarina do TikTok. Desculpa, eu chamei você de Gabos. É Gabo. Peço desculpa. Nossa, coitado. Chamei você de Gabos. Desculpa. Eu gosto do Gabos quando é a Vídeos Desuaita. Peço desculpa. Falando assim em assunto sério, eu insultei você agora. Portanto, peço desculpa. Nunca mexeu com ninguém. Quê? Por exemplo, a Tidrix. Outra raluca? Que é uma dançarina do TikTok e nunca mexeu com ninguém. E tá lá o povo chamando de raluca. A mina nem é ruiva mais. Trocou a cor do cabelo e continuou chamando ela de raluca. Tem, por exemplo, a Ingrid, que também não tem nada a ver. E vem o pessoal chamar de raluca. Véi, esqueço essa praga de raluca. Esse treco parar de ter relevância e acabar no esquecimento. Pelo amor, não aguento mais. Mas tá, né? Agora, olha só uma coisa engraçada. Umas semanas atrás, a Oi Sakura comentou... Eu conheço a Oi Sakura. Inclusive, um beijo. Oi Sakura. Eu não conhecia ela antes dela me seguir no Insta. Mas aí eu vi que seguiu no Insta. E aí eu fui ver o conteúdo dela e ela é bem legal. Portanto, quem quiser conhecer uma streamer cristã. Portanto, sempre bom, não é? Conheçam as vidas dela. E just as lives e tudo mais. Elas são muito bons, gente. Infelizmente, já já a lota de mulher chata falando que ela quer validação masculina. Pipipi, popopó, pra defender a classe piranha. Foi dito e feito, né, véi? Na moral... A Sakura é outra que eu gosto muito. Gosto muito da Sakura. Ah, Junli já zoou funkeiro, hétero, gamer... Hétero? Ah, Junli. Já não sou seu amigo. Fã de Pokémon, mas foi só zoar mulher e olha aí. Vem o pessoal procurar. Fã de Pokémon, mas foi só zoar mulher e olha aí. Você é igual ao Raluca. Fala igual, justicula... Não é ao, é a, caralho. É fêmea. Raluca é fêmea. Oh, Raluca é fêmea. Oh, é fêmea. Caralho. Não é que a gente não gosta de ouvir verdade sobre mulher. E que moda é esta do emoji e da melancia? Alguém fala para mim. Não é que a gente não gosta de ouvir verdade sobre mulher. Nós já sabemos que é que você é misógina. Qualquer um consegue ver isso só pelo título e pela thumb do vídeo. What? Você só é escrota e está achando isso lindo. Que falta de pica do caralho, mano. Falta de pica tão grande, mano. Olha o arroba. Levi Picona. Devia ser piroca, né? Falta piroca. Olha aí. Vem o pessoal procurando pelo em ovo para tentar cancelar. Comparando ela com... Porque... Raluca, porque sabem... Você vai falar o vídeo todo que é só isso? Porque dá, viu? A mina não fez absolutamente nada de errado e decidiram dar hate nela só porque ela parece Raluca. Ou seja, estão atacando alguém de graça por migalhos de engajamento. É verdade? Que não tem como bater nos argumentos, basicamente. Resta o quê? Bater nela, né? Aí estão lá chamando de marmita de incel, pica... Pica... Pica-me-girl, Raluca... E parando para pensar, eu não sei como que está na escola hoje em dia. Mas se o bullying é isso aí, você... Sem sorte, tá? Porque na minha época o negócio era violento. Alguém avisa que shitpushing morreu em 2018? Alguém avisa que a opinião de mulher feminista não conta para o Totobola, como se diz em Portugal. Não conta para o... Não sei falar em português do Brasilista, caralho. Não conta para a aposta. Imagina que você vai fazer uma aposta e você quer apostar em várias coisas. Não aposta em a opinião de mulher feminista porque é só não conta. É tipo... É tipo querer apostar num jogo de futebol amistoso. Tá ligado? Não conta. Shitpushing morreu, véi. Como assim shitpushing morreu? Eu ouso dizer que o melhor tipo de humor é shitpushing. É, e eu discordo pra caralho, mas beleza. Mas fazer o quê, né? A maior parte da galera que fazia shitpushing virou cheiroso e tá com a turminha. Só que não tem como, véi. É só olhar o canal da Jumli. Isso é verdade. E ou do Fala de Tudo, shitpushing faz muito sucesso ainda. Mas, de qualquer forma, vamos dar uma olhada em como que tá as piadas da nova era, né? Você trabalha com vendas. Do quê? Produto descartável. Homem? E aí, o capitão? Graçado. Cadê a galera que está falando da Bruna Luiz? Compátria salvou essa? Assim, o meu ponto não é que essa mulher devia ser impedida de falar mal, fazer piada de homem ou o que quer que seja. O meu é. De falar, que fale mal de homem. O meu ponto é que tem gosto pra tudo. Vai ter quem rir dela falando que o homem é descartável. Vai ter quem rir do Capitão Patria, que é a parte shitpost da história. Agora, se alguém chamar essa mina no palco aí de misândrica porque ela fez piada falando mal de homem, não, né, véi? Esse negócio de chamar... Ela, de facto, é misândrica. Não sei se você conhece a Bruna Luiz, mas beleza. A humorista de seja lá o que for, ista, por fazer piada é a coisa mais ridícula que eu já vi. Chamar a Bruna Luiz de humorista é a coisa mais ridícula que eu já vi, Gab, desculpa. Na moral, o canal da Jun Lee é de humor. Quem levar as piadas dela a sério, seja de um lado ou de outro, tem que estar muito doido, véi. Em que internet é que você está vivendo ultimamente, Gab? Toda a piada é levada a sério ultimamente toda? Inclusive, houve uma coisa meio meme aqui, tem outro youtuber de humor, mas esse é cheiroso, pelo jeito, de acordo com ele mesmo. É o humor do bem, vamos ver. Ele foi... Mas esse é cheiroso, pelo jeito... Ele agora, o Gab, chama cheiroso à galera da lacração. De acordo com ele. Não sei mesmo. O youtuber lacrola, fazendo freestyle com a palavra em céu, enfim, se revelou como um escardista. Quem poderia imaginar? O cara achava que eu não era da turma da lacração, Cacau. O cara realmente está surpreso. Ok. Ele mesmo, é o humor do bem, vamos ver. Ele foi atrás de um comentário de um mês atrás da Jun Lee em outro vídeo, olha lá. Cara, respondendo o título desse vídeo, eu diria que é preguiça de encheção de saco, igual está acontecendo com a Jun Lee, aí eles se limitam ao que dá para fazer. Eles não ficam chatos quando crescem. O youtuber fica chato, na visão desses idiotas, passado anos de carreira. Pode continuar pequeno, vai ficar chato. Por quê? Porque se habitua, tá ligado? A primeira vez que eu tive um fã meu dizendo eu te amo, eu quase chorei. Hoje em dia, habituei-me. Portanto, não é questão de ficar chato quando cresce. É ficar chato, né? Com o passar dos anos. Isso. Mas o tal youtuber de humor comentou aqui, né? No vídeo ele dizia coisas como Quando é piada com branco, pode. Quando é piada com negro, é racismo. E a mitinha estava lá nos comentários. Cá, 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 cá. Eu nem vou falar sobre essa. Sobre racismo eu não falo, porque... Falar com latino sobre racismo é muito complicado. Assim, a Jun Lee só concorda... Para latino, tudo é racismo. Tudo. 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 ...com o vídeo dizendo que ela zoa com... E eu quero deixar bem claro que o uso da palavra latino aqui não foi nem um pouco pejorativa. Eu estou falando sério. Latino no sentido de ser brasileiro, colombiano, chileno, qualquer tipo de latino. O racismo nessas zonas do planeta é levado muito mais a sério e por isso é muito mais fervoroso. Tá ok? Portanto, falar com um brasileiro... Vá, vou dizer assim. Falar com um brasileiro sobre racismo é muito mais complicado. Porque para um brasileiro, na visão de um brasileiro, tudo é racismo. Absolutamente tudo. Inclusive, eu vou dar o mesmo exemplo que dei há uns meses atrás. Que é uma ministra do Brasil dizendo que a expressão buraco negro é racista. Portanto, reparem bem como é que funciona na América Latina. Reparem bem como é que funciona na América Latina. Uma ministra do governo do Brasil. Uma ministra do governo da República Federativa do Brasil. Falou que a expressão buraco negro é uma expressão racista. Não se fala de racismo com latino. É uma das filosofias de vida que eu tenho. Da mesma forma que não se fala de... Mano, mano, há muito assunto que não se fala com certos povos. Vocês também devem ter alguns assuntos aí que... Mano, com isto eu não vou falar com o europeu. Porque o europeu não entende nada desta coisa. O europeu só fala bosta sobre esta coisa. Então eu não quero falar sobre isto com o europeu. Vocês têm... Tão à vontade. ...tudo e que sente que mulher tem uma margem maior pra fazer... A Junlee só concordou com o vídeo. Dizendo que ela zoa com tudo. E que sente que mulher tem uma margem maior pra fazer piada que homem. Sem ser cancelada. O que, véi, convenhamos... Quando coringa quebram os meus óculos. Agora falando sério. Verdade. Produto descartável. Homem. Tem lá 50 mil humoristas mulheres fazendo a mesma piada. Que homem é brocha, calvo e não vale nada. Nunca vi cancelarem elas falando que elas são misândricas. Aí a Junlee faz piadas zoando absurdos que mulheres fizeram. E é cancelada com o povo chamando ela de misógino. Ah, mas a Junlee é mulher, véi. Aos olhos desse povo, mulheres são sócio-feministas. Se você não é feminista, não vão te defender, mesmo sendo mulher. E você vai ser vista como um incel nerdola. Independente de se você é mulher ou não. Então, sim, o comentário da Junlee ainda faz total sentido aqui, tá? E, na moral, canal de humor querendo ditar qual piada os outros podem ou não fazer. Esses Fábio Porchat da vida são foda, né? Mais um esquerdista. E agora é só esperar, vamos dizer assim. Temos mais uma vítima da cultura do cancelamento, onde o Twitter tá... Não, não temos, não. Não temos, não. Junlee não vai ser cancelado. Perseguindo alguém pelo horrível crime de zoar da cara de outmodels, entre aspas, e pessoas que cometeram crimes. Tamo junto e é só o começo. Ele era alto. Antes de terminar o react com esta piada de fêmea. E pessoas que cometeram crimes. Tamo junto e é só o começo. Queria só agradecer também por vocês terem visto o vídeo, tá? Eu não sei quando é que eu volto. Obviamente que o Coringa vai continuar sendo o salvatel principal. Muito obrigado por ter visto o vídeo. E agora vamos ver a piada da fêmea. É isso. É isso. Querem-me cancelar, a mim, cancelem. Porque, sinceramente, se há coisa que eu aprendi sobre a internet brasileira, é que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no outro dia. Mas um dia, todos nós cairemos.